E a oposição, Lídia Brito? O que que diz? E essa declaração de Kleber Mutesuma já repercutiu na oposição. Nós ouvimos um dos coordenadores da pré-campanha de Doutor Pessoa, o vereador Jeová Lencar, que deu uma resposta a Kleber e ainda fala sobre o segundo turno. Vamos acompanhar. Na coordenação da pré-campanha de Doutor Pessoa, prefeito de Terezina, o vereador Jeová Lencar afirma que a oposição abomina o uso de fake news e a agressividade durante a campanha eleitoral. A nossa parte, eu sou totalmente, radicalmente contrário a fake news, a ataques pessoais. Nós estamos já aí numa pandemia, o povo sofrendo com fome, com falta de emprego, de saúde, e ainda tem que ir para baixarias. Eu acho que não, eu acho que é isso que a população está querendo, é uma solução para os problemas, a curto, médio e longo prazo. Otimista com a estratégia política que o grupo contrário ao Palácio da Cidade utiliza, o vereador afirma que o segundo turno na capital terá dois nomes da oposição. Não tem nenhuma dúvida que existe uma fadiga de imagem, uma fadiga do PSDB na capital. Não tem nenhuma dúvida. E a gente vê que nós temos dois candidatos aí, o doutor Pessoa, o Fábio Abreu e o Fábio Novo também, que está aí saindo muito bem, crescendo também nas pesquisas. É natural, claro, que o candidato, seja quem for o candidato do prefeito, ele será um candidato forte, seja quem for. Mas também nós temos aí candidatos fortíssimos na oposição, que poderá levar ao segundo turno dois candidatos da oposição. Otimista, o vereador do MDB, com essa possibilidade de dois nomes da oposição chegarem no segundo turno, mesmo com o prefeito Firmino Filho tendo o seu candidato, Kleber Motezumi, um candidato que tem mais de dez partidos, já uma base formada e consolidada pelo prefeito Firmino Filho, já vai acreditando que um possível desgaste na imagem da gestão do PSDB pode levar a dois nomes da oposição no segundo turno. E o que a gente percebe, Joel Celivaldo, é que essa possibilidade de união dos dois Fábios, Fábio Abreu e Fábio Novo, que está sendo aí cogitada nos bastidores, de alguma forma animou a oposição. Alguns nomes da oposição, acredito que isso daria muita força ao nome de Fábio Abreu e assim ele e doutor Pessoa conseguiriam chegar a esse segundo turno, Joel Celso. Acerto, Lídia Brito, trazendo aí as informações. Elivaldo Barbosa. Olha, Joel Celso, essa possibilidade aí foi negada, inclusive ontem, na opinião do deputado Fábio Novo. Os Fábios deverão ir cada um no seu palanque, um no PL e outro lá no PT. Agora, realmente a oposição aposta nesse quadro pulverizado, primeiro, levar a eleição para o segundo turno. E nesse quadro aí de pulverização, com pelo menos três, quatro candidatos competitivos, há uma tendência muito forte para que o pleito se decida no turno extra. Agora daí, levar quem vai para o segundo turno, aí já é outro debate, é uma outra situação que ainda é muito cedo para se projetar a eventual disputa no turno extra da eleição de Teresina. Então, Lídia Brito, boa tarde. Obrigado, Lídia, pela participação com a gente aqui no Jornal do Piauí. Lídia Brito. Elivaldo, obrigado a você também, Elivaldo. É isso, Joel. Até amanhã, então, às seis e meia, no Acorda Piauí, na Rádio Cidade Verde. Conto com a sua audiência. Aliás, contamos com a sua audiência. Contamos, é verdade, Elivaldo. E até mais tarde aqui no Jornal do Piauí. Então, Elivaldo Barbosa, amanhã comigo lá no Acorda Piauí, a partir das seis e meia da manhã.